Bem construído, não existe a possibilidade de você apoiar uma ideia racista, entendeu? A não ser que você esteja fazendo show para uma plateia de nazistas, lá para eles. Mas aí você está discutindo outra coisa. Você tem uma visão inocente sobre a sociedade, como se todo mundo fosse bonzinho. Eu acho que você tem uma visão rasa sobre comédia. É por isso que eu pago minhas contas vivendo de comédia há 16 anos. Meu nome é Fábio Rabinho. Na minha opinião, eu tenho certeza que não existe limite para piada. Mude a minha ideia. Fábio Rabinho, que aí, Xará? Beleza? Beleza, Bruno? Tranquilo? Tranquilo, cara. Como é que você está? Tudo bem. Beleza? Olá, tudo bem? Tudo bem, Natália? Beleza, tudo bem, Natália? Sabe que o papo hoje não vai ser aquele de sempre, que é suruba. Sim, eu lembro da primeira suruba que a gente fez juntos, cara. Eu acredito que não existe limite para piada. Eu gostaria que você tentasse mudar a minha ideia. E eu fiquei surpreso de um comediante achar que tem, hein? Sim. Agora, isso quer dizer que tudo é engraçado? Não, quer dizer que dá para fazer piada com tudo. Bom, eu acho que tem limite para piada. Ok? E o limite é quando você começa a deteriorar minorias que historicamente não são vistas como seres humanos, por exemplo. Eu acredito que é complicado pensar que a piada não tem limite, especialmente quando a piada é direcionada para as minorias, né? Porque as piadas, elas acabam tendo muito sucesso quando ela agride as minorias e validam preconceitos sociais, né? Quando agride negros, mulheres, homossexuais. Nós temos a tendência a pensar que o humor, ele tem uma licença para falar sobre tudo, né? E nós rimos sobre tudo e aquilo não quer dizer nada sobre nós. Mas o humor, ele diz sobre nós, né? Sobre o que é falado. O que eu rio expressa a coisa sobre mim, o que eu penso, né? Do mundo, da sociedade. Eu acho que o comediante pode errar no tom, ele pode errar no tema, ele pode errar na piada porque ele não tem o preparo para fazer essa piada. Isso é outra discussão. O que eu acho mais ou menos é meio parecido, tipo, sei lá, uma balé, uma bailarina. Uma balé vai executar um passo e ela não está preparada para dar aquele passo. Ela vai lá e toma um puta capote, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Quando um comediante tenta contar uma piada sobre um tema que ele não tem preparo para contar. Mas eu entendo que tem lugares que quanto mais você ganha conhecimento sobre aquilo, mais difícil fica você falar aquilo sem ofender as pessoas, sacou? Sim. E aí você começa a achar uns limites, sim, por questão de consciência. Mas o seu limite ou o limite da pessoa? Os dois limites. Porque a partir do momento que eu conheço mais, eu conheço mais sobre o limite da pessoa também, entende? Acho que sim. A partir do momento que afeta o outro, a condição do outro, o ser, aí é o limite. Não, não existe não. Então, até depende do humor da pessoa que está recebendo essa informação, né? Você pode estar num bom astral e ter uma reação. Você pode estar num dia chato e não entender da mesma forma essa piada. Mano, isso que é bom. Ah, eu mulo, hein, mano? Eu alopo todo mundo, mano. A limites. É quando você entra no espaço do outro, de uma forma muito evasiva. Então, do meu ponto de vista, tem que haver o respeito sempre acima de tudo, mesmo com a piada. Não entendo. Não é da idade toda. Acho que não. Acho que o limite está... Acho que na pessoa. Eu acho que o humor, ele está livre. Mas é claro, a gente tem que respeitar as pessoas. Eu sou judeu também. É, eu sei. Você sabe que a gente tem uma coisa em comum. Eu não tenho nenhuma piada denegrindo os negros. Até porque, tipo, não é o meu cotidiano, entendeu? Acho que se eu fosse negro, eu poderia contar essa piada até. Mas eu sendo judeu, eu conto piadas dizendo que o judeu é mão de vaca, por exemplo. E a galera ri. Os próprios judeus. Que é um estereótipo, né? Sim. E a galera ri. E realmente a gente é. Entendeu? Se não tivesse motorista, eu não vinha pra cá. Eu não tenho piada que zoe os gays. Mas se eu tivesse, eu faria. Eu só não tenho porque o stand-up, ele meio que... A minha criatividade não me puxa a fazer piada disso. Tá. Porque eu falo muito do meu cotidiano. Se eu fosse gay, eu falaria. Limitar é um tiro no pé. Toda piada que você fizer, alguém pode achar alguma coisa pra te criticar. Sim, e tudo bem, entende? Porque às vezes a gente perde a mão mesmo, né? Tu fez o Quem Chegar Lá? Não. Nunca foi. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, pô, pra mim foi ótimo. Eu achei do caralho. E na época eu fiz um... Tinha alguma piada que eu falava... Viado ou viadinho. Era uma parada assim que eu falava que o segurança, na real, é todo aquela machão, não sei o que. Mas na real é viadinho, não sei o que. E, de novo, todo mundo riu. Pá, pá, pá. Passei de fase lá no Faustão, tá? O Brasil inteiro, não sei o que. Massa, funcionou. No dia seguinte, me ligaram de um... Algum instituto, assim, que... Cuidava de viadinho. Que pensava nas causas LGBTs e tal. Sim, sim, sim. E a pessoa começou a me falar assim, ó, cara, legal o seu show. Eu queria só te pedir pra começar a olhar pra essa palavra, se você acha mesmo que deve usar ela. Porque é uma palavra pejorativa. E começou a me dar um monte de dados. Você sabia que tantos LGBTs são mortos no Brasil por mês? Você sabia que tantos se suicidam? Pá, pá, pá. Um monte de informação que eu não tinha ideia, assim, que não era do meu universo, que eu não tinha consciência nenhuma. Aí, assim, as pessoas riam de eu falar viadinho e tal, tá, tal, entendeu? Mas eu, pessoalmente, falei, nossa, eu não quero que essa piada dependa disso. Eu vou achar uma outra forma pra dar ideia, só que eu não quero mais usar essa palavra, tá ligado? Então, não sei se eu achei um limite da piada em si, porque a piada funcionava sem essa palavra. Mas eu achei um limite moral dentro do que eu queria falar, entendeu? Sim, sim. Tipo, tem coisas que eu escolho não falar, porque eu não quero apoiar tal ideia ou incentivar tal ideia. Porque eu, de fato, acredito que a gente pode, sim, fazer mal através da comédia. Mesmo que tem um monte de gente dando risada, tipo, deve ter mais um monte de outras pessoas sofrendo com aquela mesma parada que você tá falando, entendeu? Por exemplo, um comentário sobre o corpo, sobre a aparência de alguém. A pessoa pode até rir na hora, por não saber o que fazer, por defesa, mas aquilo pode ressoar na cabeça dela por muito tempo. Ela pode afetar a autoestima significantemente. Enfim, tem N pessoas com transtornos alimentares. Então, muitas vezes não tem a dimensão do quanto uma piada pode agredir ou ofender. Isso é muito fofinha. Não, isso não foi uma piada, foi... Deixa eu te falar, eu acho que, calma, tiveram duas coisas aí interessantes. A primeira foi, você falou, ofender uma coisa. Acho que quando, se é ofensa, não é piada. É outra coisa. Na minha opinião, a piada, ela tem muito mais uma intenção de fazer rir do que de, puta, fixar um padrão ou fazer as pessoas se sentirem mal. Eu acho que o problema está muito mais na cabeça das pessoas, entendeu? A gente não tem a intenção de ferir. A nossa intenção é de deixar tudo mais leve. Eu acho que vai muito de quem conta, cara. De quem conta. E isso eu não estou, não diz respeito, tipo, ao teu talento, diz respeito a você acreditar no que você está falando, entendeu? Se você tem a intenção de ofender, se você tem um preconceito dentro de você, isso vai aparecer. Mas eu acho que, cara, o mundo ideal, na minha opinião, é a gente evoluir num ponto onde as pessoas não fiquem ofendidas. Porque eu acho que as pessoas só se ofendem pelo calcanhar de Aquiles. Pelo fundo de verdade, entendeu? Eu não vejo a possibilidade de... Lógico, depende de quem é o comediante, de alguém ouvir uma piada e pegar isso como uma opinião, entendeu? Se alguém estiver contando uma piada que tem a intenção de denegrir os negros, Eu acho que, na verdade, o tipo de trabalho que o cara está fazendo está errado, entendeu? Cara, é que eu acho que não é só denegrir. Primeiro que eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que ela reforça estereótipos. Acho que denegrir é uma palavra que a gente podia trocar. Que mancha a imagem, enfim. Você que usou denegrir, não foi? Acho que foi você que falou primeiro. Deteriorar. Enfim, acho que uma péssima palavra. A gente tem que fazer um exercício, tanto eu quanto você, principalmente eu que sou negra, De trocar esse universo. Porque a gente está falando de estereótipos, né? Eu não acho que uma piada que deixe a imagem dos negros e que reforça estereótipos Seja só chamar um negro de macaco, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, é uma coisa que o universo dos humoristas sempre fazem Ficar dizendo que, ah, não sei quem, é pausudo. E eu consigo te provar que ao longo da história, essa animalização do corpo negro Foi usada para escravizar os negros, entendeu? A questão de raça, isso aí, mesmo quando eu penso em pessoa, mas depende, depende. Tem pessoa que aceita e aí vai e devolve em volta para o mundo. Assim, dependendo da piada, a gente acha, principalmente, referente à cor, né? Eu tenho um amigo que ele é negro, sabe? Tipo, a gente faz as piadas com ele, só que eu já ouvi muitas coisas faladas sobre ele, Ele falou que já sofreu no metrô, assim, mas não é tão legal assim. Sei lá, piada com gênero, assim, eu acho que não tem graça. Acho que, assim, a gente acaba fazendo humor, né, com bastante questão racial E que pra gente, nós, como brancos, né, cisnormativos, pra gente pode não afetar tanto. Mas, de repente, pra uma pessoa que é negra, pode afetar. Eu conheço o seu trabalho, eu acho que você força muito o limite aí da piada E não precisa ser as minorias negras, as outras minorias. Por que que você acha que eu faço? Ah, mulheres gordas, sabe? Mulheres gordas sofrem bastante, né? Sim. Pessoas gordas sofrem. Agora, você sabe por que que eu faço essa piada? Mulheres e pessoas gordas. Sabe por que que eu faço essa piada? Ah, tem um motivo. Porque eu fui gordo. Muito gordo. É um auto-ódio, né? Não, não é um auto-ódio, é uma piada. O que eu tenho não é um auto-ódio. Eu brinco com o meu passado, porque é uma coisa que eu já superei. Você não acha que as pessoas gordas, elas não merecem, elas merecem ser acolhidas e entender que eu acho que não é só uma piada, não é só uma risada. A gente acaba esbarrando em questões sistemáticas. Sistemáticas no sentido que, pô, negros são humilhados historicamente, gordos são historicamente humilhados, entendeu? E a gente precisa criar uma sociedade que as pessoas possam viver minimamente bem, entendeu? Sim, concordo. Pô, você fazia MTV, cara. Adorava você na MTV. Mas é, mas é, na MTV eu fazia piadas pesadas também, eu zoava diadema o tempo inteiro. O limite que eu tô querendo trazer aqui pra você é que você, por exemplo, escolher um bairro pra poder falar, pô, da criminalidade do bairro, é bem diferente de você pegar grupos que são excluídos e existem estereótipos que reforçam, marginalizam esse grupo, é muito diferente do que você pegar um bairro. Pô, quanto tempo diadema existe, sabe? Eu acho que, assim, você tem que pegar a ideia do que tá sendo dito da maneira correta, entendeu? Quando você assiste uma comédia de stand-up, talvez você não saiba disso, mas a nossa primeira intenção é fazer você rir. A segunda intenção é te colocar temas que a gente tem vontade de falar. O meu tema nessa piada das gordinhas, eu nem lembro que piada que é, mas enfim, o tema nas piadas das gordinhas é sobre os judeus que têm que casar com outros judeus. É sobre isso, uma limitação imposta historicamente por conta de um extermínio que aconteceu dos judeus que a nossa religião tem que procriar mesmo, senão ela acaba. E eu faço uma zoeira, porra, a gente não pode selecionar direito porque as minas sabem que a gente tem que casar com elas e não fica só comendo lasanha na piscina. Só isso. Entendeu? Então, eu não acho, tipo, é lógico que teve uma galera que se ofendeu e é lógico que a maioria não se ofendeu dentro do lugar onde eu fiz essa piada, que inclusive eu tô lá todo dia, eu falo com essas mulheres e com essas pessoas e elas entenderam o meu contexto. O que eu acho que é o problema é quando você assiste um trabalho de comédia esperando pra puxar uma coisa pra ver o que esse cara falou de errado. E eu não acho legal isso, entendeu? Eu não acho que seja esse o problema, eu acho que você pode fazer seu stand-up, eu acho que você pode fazer piadas com o que você quiser, eu acho importante você, inclusive, tocar no assunto. Pô, é chato, né? Ter que se casar entre si. A minha questão é como se apresenta a piada. Pô, eu curto muito stand-up. Curto muito stand-up. Tem vários, é isso, tem jeitos e jeitos de contar uma piada, entendeu? A minha preocupação é que a sociedade, às vezes, parece preocupada igualmente em criticar o comediante, tem a mesma força do que criticar o cara que cometeu um crime, por exemplo, o cara que agride uma mulher. E às vezes, eu acho que por conta do mimimi, você acaba perdendo apoio nisso. Alguns assuntos, eles não são dignos de piada, na verdade. Não é que o humor é ruim, eu não penso que o humor é ruim de maneira nenhuma. O humor é uma saída muito saudável para a vida, né? Você rir de si mesmo, de uma situação problemática da sua vida, por vezes, é uma saída muito saudável. Mas, por outras vezes, é uma saída ofensiva. Até a própria pessoa, muitas vezes, a gente vê pessoas fazendo piada com relação às suas próprias, que no stand-up é suas próprias dores, aos seus próprios sofrimentos. E aparenta que essas pessoas, elas são sempre muito bem resolvidas com aquele assunto. Mas será? Muitas vezes, não. Então, eu já vou falar de mim. Porque se eu falar de mim, ninguém vai falar. É muito legal esse ponto que você tocou. Acho que foi, talvez, o mais legal de todos. Existe uma coisa muito apaixonante em fazer stand-up, que é o seguinte. Você só consegue fazer piada com aquilo que você já superou. E eu acredito que você só consegue rir de uma piada com aquilo que você já superou. Muitas pessoas falam, fazem piada e têm sofrimentos intensos com isso. É, eu não sei, cara. Eu, tudo aquilo que eu falo no palco, eu superei o trauma. Graças a Deus. Inclusive, é muito medicinal a comédia nesse ponto. Se você se deixar rir por uma coisa, significa que você não leva tudo a sério. Eu não acho que a gente tem que ficar puto com quem faz piada. Você tem que ficar puto com quem agride, com quem ofende. O foco é outra pessoa. Mas a piada pode ser uma agressão também. Não acho. Se tem um cara que conta uma piada, e essa piada é pesada, e essa piada funciona, eu acho genial. Agora, se tem um cara que conta essa mesma piada, e ninguém ri e gera um clima ruim, eu identifico esse cara ou como um profissional de comédia que falhou, ou como um cara que não é comediante e está tentando ser. Eu entendo esse ponto, só que você vai encontrar as plateias que não vão achar, não vão concordar com aquilo. Ou você não está sabendo contar, ou você está falando sobre um tema que você não domina, ou você realmente é preconceituoso e acabou expondo o seu preconceito nesse assunto. Por exemplo, é muito fácil no stand-up, ou em qualquer lugar, a gente fazer piada com um gay, e falar, ah, não sei o que, gay, ah, não sei o que, meu cu, deu o cu, e ah, 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 ah. É muito fácil. Por que é muito fácil essa piada? Porque o mundo é homofóbico, sacou? Então, toda vez que um comediante sobe e afirma uma piada em cima de uma parada que é homofóbica, preconceituosa, ele está apoiando uma ideia que é violenta, que normaliza aquilo na sociedade, entende? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você virou gay? Você está com esse negócio dos gays na cabeça. E se eu virasse? Qual é a questão, entende? Ah, mano, eu vou embora, velho. Pois é, é disso que a gente está falando. Está vendo, você riu, você foi homofóbico, você não podia ter rido. Deixa eu te falar, eu acho que não tem nada a ver, cara. Mas tem gente que ri dessas piadas, essa é a pira, entende? Entendi, mas... Então é uma piada para várias pessoas. Mas você não pode também, peraí, você quer limitar a piada e o riso? Não, não quero limitar a piada e o riso. Eu estou falando que tem gente que ri sem consciência nenhuma. O que eu acho é o seguinte... Então como é que a gente não tem responsabilidade em cima do que a gente está escolhendo falar, entende? Eu acho que a gente tem. Por isso que o cara tem que... Eu volto no ponto. Você tem que saber contar a piada que você está contando. Velho, a gente não pensa muito sobre isso, porque eu acho que a gente é brasileiro, fala português e tal, mas stand-up não é só ficar em pé, né? Olha o preconceito com o brasileiro. Mas a gente não fala inglês, caralho. Não é só ficar em pé, tá ligado? Você fala inglês, você é um cara viajado, morou na Austrália, sei lá onde. E stand-up é uma parada de se posicione. E se você pega lá o Lenny Bruce, o que esse cara fazia, entendeu? O Jorge Kahn, o que esse cara fazia de se posicionar e dar ideia, que era esse stand-up sério, entendeu? Que tinha piada. Mas que tinha hora que ela só, mano, vinha aqui pra falar essa parada. A gente percebe muito agora mesmo, nos stand-ups e etc, muitas vezes forçam muito. E eu acredito que é essa ponderação que é importante. Porque a piada, ela tem uma linha muito tênica, né? Entre a piada e a provocação, entre a piada e a ofensa. Eu já cheguei a sair do piado. Eu estava acompanhado de uma pessoa, que ela era evangélica, e ele fazendo piada contra o que ela era evangélica. Ela se sentiu muito mal e eu acabei saindo do piado. Eu só assisto muito, tá ligado? Assisto muito os caras, mano. Se tiver limite, a gente tem graça, mano. O da hora é quando você fala o que não pode, você fala, puta, as ideias desse cara, mano. Eu assisto canais de humor, né? Tem bastante rapaz aí fazendo stand-up sem ofender e muito engraçado. Toda mulher que eu vejo na rua reclamando que foi estuprada é feia. Tá reclamando do quê? Você deveria dar graças a Deus. Isso pra você não foi um crime, sim uma oportunidade. O homem que fez isso não merece cadeia, merece um abraço. E aí? E aí eu te pergunto. Cara, essa piada é exatamente sobre o que eu estava falando, por exemplo. Tem uma série de pessoas que riu e continua rindo e vai rir dessa piada. Pra uma série de pessoas, elas vão achar engraçado isso, porque eles não têm consciência nenhuma da situação de uma mulher estuprada e tal, tal, tal. Entende? Certo. Eu acho uma cagada falar uma parada dessa, não escolheria falar isso. Certo. Mas você acha que isso, então, o cara tem que, sei lá, tem que acontecer alguma coisa com ele por conta disso? Isso tem que acontecer. Eu acho que é possível acontecer, não acho que tem que acontecer. Eu acho o seguinte, isso é uma piada. Isso tem a... Pra quem é uma piada? Calma. Deixa eu terminar. Deixa. Isso tem a regra de uma piada. Isso tem a... Isso tem analogia, comparação. Isso é um absurdo o cara dizer. Agora me pergunto se eu faria essa piada. Não, isso é um absurdo, é um exagero. A pessoa é tão feia que ela merece ser estuprada, isso é um exagero. Cara, isso aqui não me parece um exagero do ponto de vista de uma pessoa machista. Eu acho que ele errou a mão e isso faz parte de um processo. Sim, nossa profissão lida com isso, né, mano? Na cabeça dele, tenho certeza que, tipo, quando o cara postou isso, ele não viu maldade em fazer isso. Mas foi uma puta cagada, entendeu? Eu não faria essa piada. Mas eu acho muito ruim julgar o cara, porque isso é um tiro no pé. Uma hora você vai fazer alguma coisa sem maldade e vai tomar um tiro no pé também. Mas essa sem maldade é o quê? O que é sem maldade? Sem intenção. Eu vou falar uma parada totalmente filha da puta, mas... Não é falar, cara. Não é falar. O problema não é o cara que fez essa piada. O problema é o estupro ser um problema. O problema é alguém estuprar uma mulher. Isso é o problema. Esse é o problema. Mas o cara trazer essa piada, você entende que reforça a ideia que o estupro é ok? Eu disse a ela, eu sou comediante, faço piadas. Se faço piadas com você é porque eu te observo. Seria estranho se eu fizesse piadas com o Bahamas ou casas noturnas de garotas de programa. Um pintor pintaria você, um escritor escreveria um romance sobre você. Eu faço uma piada. Essa frase foi eu que disse pra minha esposa. O primeiro dia que ela ficou chateada que eu fiz uma piada com ela. E hoje ela entendeu e me ajuda na construção das piadas. Eu acredito que não tem problema de se ter humor em um relacionamento, de um brincar com o outro. E é muito comum que em casais tenha humor saudável, brincadeira saudável, mas também tenha brincadeiras que depreciam. Muitos casais falam em tom de brincadeira e fazem comentários depreciativos sobre o corpo, sobre a inteligência. na frente de todo mundo, ou mesmo pra própria pessoa e isso abala muito a autoestima e isso até cai num comportamento abusivo. Todos nós somos passíveis de erro. Existe muita mulher burra. Existe muito homem burro. Muito. Eu conheço vários. Meu pai é um... Não, tô brincando. Mas tem vários. E se você faz piada que o cara é burro, é normal. Se você faz uma piada com uma mulher burra, é uma tipificação e não sei o que, não sei o que lá. Tem todo o tom diferente quando você fala de uma minoria, né? Quando se fala que um homem é burro, não se ofende tanto por conta do papel social que a mulher teve que ocupar por muitos anos, né? De ser considerada menos inteligente, menos suficiente pra várias funções. Por isso que, às vezes, a do homem não ofende por conta desse papel social mesmo, né? Só que, eu fico pensando se o humor também, ele não deve tentar dialogar mais até com essas questões, né? De preconceito, essas questões sociais diversas. Porque ele tem esse poder também. Ele tem esse poder, mas eu acho que você implantar isso como uma obrigação é algo limitador, entendeu? Tão limitador quanto você falar que a mulher deve ficar na cozinha. Agora, eu gostaria muito de poder ter a liberdade de, se eu tivesse casado com uma mulher burra, falando burra da mesma forma que você podia ser casado com um cara burro, não é pra ofender as mulheres, é um dado. Eu gostaria de poder fazer piada com ela. Eu acho que foi uma piada que ofendeu as pessoas. Eu entendi, mano. E isso a gente concorda, mano. Você acha que não tem nada a ver? Acho que não. Eu acho que quando você... Desculpa, você não acha que falar isso e ter gente que ri disso não é um sintoma social? Não. Não? Não. Eu não acho. Como não, velho? Não? Não, lógico que não. Foi o cara que achou engraçado. Foi o cara que não achou engraçado. Porque o cara não... Porque a sociedade é machista pra caralho. Não, porque o cara enxergou só a piada. E por que ele enxergou a piada? Porque tem uma piada aqui, cara. A gente tem que saber o que é uma piada e o que é sério, entendeu? Até pra sua luta ficar mais forte. A nossa luta, porque é a minha também. Eu sou pai de uma menina. Te digo mais, a minha luta é muito maior do que a de uma feminista. Meu, a minha filha, eu entraria na frente de uma bala, de um carro, de qualquer coisa. Entendeu? Então, tipo, calma aí. É a nossa luta. Eu sou feminista. Talvez mais que você. Se eu chego e falo e faço uma piada bem construída apoiando uma ideia racista, não é escroto, não é? Cara, se for engraçado e bem construído, você não vai estar apoiando uma ideia racista. Tá, mas se eu faço como ele fez... Bem construído, não existe a possibilidade de você apoiar uma ideia racista, entendeu? A não ser que você esteja fazendo show pra uma plateia de nazistas lá pra eles. Mas aí você está discutindo outra coisa. Mas eu acho que você tem uma visão inocente sobre a sociedade. Como se todo mundo fosse bonzinho. Eu acho que você tem uma visão rasa sobre comédia. É por isso que eu pago as minhas contas vivendo de comédia há 16 anos. Que o humor, ele é muito, como eu já disse, né? O humor, ele é saudável. A ideia nunca é combater o humor, né? Até porque ele é um... Uma defesa pra gente conseguir viver em meio a situações tão difíceis, né? A questão é fazer um humor sem depreciar, né? Piadas sobre relacionamento podem ser feitas, mas não necessariamente depreciando. Entende que quando a gente fala uma parada a gente não é inocente no que a gente está falando. Por mais que seja a intenção de fazer piada, você é o inventão do stand-up, é isso? Você não se posiciona. Pelo contrário, eu faço piada com tudo. A minha posição é a favor da comédia. Mas você não se posiciona. O que é o mimimi? O mimimi é você enxergar a merda em tudo. Eu só acho que a gente tem que saber ser profissional com aquilo que a gente está fazendo. E aqui ele errou a mão. Mas não é por isso que o cara é um criminoso, entendeu? É total, não é sobre isso. Agora, pra um monte de pessoas ele acertou a mão. Isso que é bizarro. Entende? Tá mudando e tem que mudar. Tem que mudar na frente. Passar do tempo, né? As piadas... Às vezes continuam a mesma piada, mas de jeito diferente de falar, né? Se adaptando à sociedade, né? Assim, dependendo dos que fazem, hoje dá processo, né? Você vê que dá processo, né? Dá pra gente fazer hoje em dia piadas homofóbicas, piadas fascistas. Eu acho que a gente não está mais com o tempo pra isso, sabe? Eu acho que é... É um período de tempo. Talvez não seja esse um limite, né? Claro que dá pra fazer piada, dá pra rir, dá pra ser engraçado, mas sem ofender. Eu acho que esse mundo chato que dizem hoje, eu acho que é um mundo chato pras pessoas que não eram afetadas, né? E eu acho que hoje existe uma consciência maior e é necessário, sim. que esse seja um limite, né? Que se possa falar sobre as coisas, sobre tudo, que se possa falar sobre tudo, porém, sem depreciar, né? Sem minorizar ninguém. Um abraço mais político, tô sentindo, tô abraçando o Dória. Não, abracei de verdade. Você é muito legal. Obrigada, você também. Diferente do... Tô brincando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.